Oi pessoal, no vídeo de hoje então vou falar para vocês um pouquinho sobre essa planta aqui, que é o Stapelianthus decarii, tá? O nome popular dele é cacto morto e dá para perceber o porquê que ele se chama cacto morto, tá? Por causa dessa aparência dele que ele tem aqui. Parece até a aparência de um cacto morto, já que ele tem assim os galhos meio cinza, vinho, né? Que parece mesmo que ele está seco e está morto. E esse cacto aqui, pessoal, ele cresce aproximadamente em torno dos 10, 15 centímetros de altura somente. Ele é de origem lá de Madagascar, o caule dele, como está dando para vocês verem, ele forma aglomerados desse jeito aqui, como ele está aqui no vaso. Como dá para vocês verem, a haste dele tem alguns espinhos, só que esses espinhos aqui são bem molezinhos e eles não acabam machucando a mão. Então, você não precisa se preocupar de se ferir nesses espinhos aqui. Essa planta aqui é uma planta bem ótima para quem está iniciando, para iniciantes, já que ela é uma plantinha bem resistente e também é uma plantinha de fácil cultivo para você ter aí na sua casa. O cacto morto, ele tem um crescimento bem rápido. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a floração dele. Eu vou deixar para vocês algumas imagens de quando ele floresce, como que são as florzinhas dele. Assim como o cacto estrela, as florzinhas dele também costumam ter um cheiro desagradável, um cheiro de podre, porque é isso que vai atrair as moscas, tá pessoal? Mas ela é muito, muito linda. E a floração dela ocorre lá no verão e também no outono. Ela é uma plantinha que gosta de clima quente, bastante luz solar e bem pouca umidade. Então, agora nós vamos falar sobre a umidade do sol. Você vai molhar somente quando o substrato estiver seco, porque se você molhar demais e em excesso a sua plantinha, ela vai começar a apodrecer. Em torno do verão, você pode regar ela três vezes na semana e no inverno de 15 em 15 dias. Claro que se o inverno não for muito úmido. Se o inverno for um inverno bem úmido, você pode até suspender as regras dessa planta. E para que não retenha água na sua planta, o solo dela também deve ser um solo bem drenável, tá? Então, você pode misturar areia no solo dela e também colocar um pouquinho de matéria orgânica e no fundo do vaso você pode colocar um pouco de brita, de pó de brita, para que tenha uma boa drenagem no seu vaso e não acumule água. Se você quiser, você pode ter essa plantinha dentro de casa. Se você for ter ela dentro de casa, você deixa ela perto de uma janela onde ela pegue alguma luz solar do dia, tá? Agora, se você quiser também, pode plantar ela no chão sem ser em vaso. Se você for ter ela em vaso, você pode colocá-la em local tanto a meia sombra ou também em sol pleno. Já eu prefiro deixar em meia sombra. Essa plantinha aqui, ela precisa de, no mínimo, seis horas de luz solar direta ou indireta. Então, você pode deixá-la exposta no sol, mas é claro que evite aqueles horários em que o sol é mais forte, que é entre as 11 horas da manhã e as 3 horas da tarde. E para fazer a propagação dessa plantinha, pessoal, vai ser através de estacas. Então, a gente vai destacar um pedacinho desses aqui e vai colocar na terra. Eu até vou mostrar para vocês algumas mudinhas que eu já fiz através de estacas aqui em casa. Olha só, pessoal, quanta mudinha eu já consegui fazer através de estacas. Estão todas enraizadas, todas bem saudáveis e bem bonitas. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa plantinha aqui da minha coleção. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e dessas dicas. E até o próximo vídeo aqui do canal.